A CIDADE NO BRASIL já vai passar o padrão? pode conseguir bapar aí a boca de prazo pronto é ruim a língua dói é ruim a paz, é normal tá sentindo alguma coisa? não fica olhando não, olha pra cima relaxa fica pra fora pronto já era, só se curar é normal ser o sunburner é normal ser o sunburner é normal ser o sunburner o sunburner é normal ser o sunburner você vai soltar aqui, porque a gase que esta espremendo esta fazendo sangrar a pinça soca só segura ai que eu vou fechar a onar Relaxa aí irmão, calma, afavada não, vai ficar muito frio, vai ficar muito frio, vai ficar muito frio, deixa aí, vai para fora, relaxa, devida falar, fica calma aí, vai para fora a língua, segura assim Leandro, vai segurar assim, vai segurar aqui um para cada lado, vai segurar assim, aberto assim, vamos dar o ponto no fundo primeiro, vai a língua máxima e para fora, abre ela, Leandro, abre ela, vai para fora, abre ela aí, vamos puxar não, vai deixar ela aqui aqui, será que ela está escapando? Tchau